Como vota o PCdoB? Seu presidente, o PCdoB encaminha o voto não para derrubar esse veto, seu presidente, entendendo como a maioria, aliás, provavelmente por unanimidade, porque ele tem o objetivo de estender a anistia para policiais, bombeiros, que se mobilizaram, buscaram reivindicações, uma melhor qualificação para o exercício da atividade de segurança pública, são profissionais que merecem o respeito e têm respeito da sociedade, respeito dos governos, e têm o direito de se organizarem de forma disciplinada, de forma a preservar a segurança pública, que é a sua atribuição principal, mas se organizarem para buscar melhores condições de trabalho e melhor remuneração. E é isso que aconteceu. Portanto, a anistia é justa e o PCdoB encaminha o voto não para derrubar o veto.